No dia a dia da vida Caminho por vales cruel No dia a dia da vida Caminho por vales cruel O crente, porém, não fracassa Debaixo da graça que vem lá do céu O crente, porém, não fracassa Debaixo da graça que vem lá do céu Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Aí abre as portas pra mim Eu tenho dificuldades Problemas e até provação Eu tenho dificuldades Problemas e até trovação Mas dia a dia eu insisto Em nome de Cristo Esta é minha oração Mas dia a dia eu insisto Em nome de Cristo Esta é minha oração Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Quando os amigos me deixam Ninguém corre pra me acudir Quando os amigos me deixam Ninguém corre pra me acudir Me lembro das santas promessas E mais que depressa Me põe a pedir Me lembro das santas promessas E mais que depressa Me põe a pedir Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Eu tenho buscado ao Senhor Meu Deus, por favor, abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Deus abre as portas pra mim Por muito tempo andei no mundo Sem ter Jesus no coração Até que um dia resolvi Tomar a minha decisão Eu me entreguei para Jesus Pra ganhar a salvação Os meus amigos me perguntaram Como foi tão de repente Que eu deixei a velha vida Para seguir a lei dos crentes Eu respondi Foi Jesus que transformou a minha mente E é só Jesus que transforma a mente de um gaúcho bem alargado Então deixei a velha vida Então deixei a velha vida Eu nunca mais olhei pra trás E nas das danças onde eu cantava Agora eu não canto mais A minha vida de tristezas Hoje é só alegria e paz Hoje é só alegria Tocando e cantando por este mundo de Deus Então eu seguirei cantando Para louvar o meu Jesus Na escuridão onde eu passava Agora eu passo e levo a luz Eu vou pregando o evangelho Que para o céu me conduz Quero falar pra os meus amigos Porque eu estou muito contente É que eu tenho um galardão Que meu Jesus deu de presente É a salvação da minha alma Pra viver eternamente É a salvação da minha alma Pra viver eternamente É a salvação da minha alma Ao som desta gaita, de pala eu repuxo Porque este garucho chegou pra cantar Eu estou aqui, não vim por acaso Eu não tenho prazo para retornar Eu estou aqui, não vim por acaso Eu não tenho prazo para retornar Deus é o meu guia, que clareia meus passos E neste compasso, ele é quem me ensina Minha proteção vem do reino sagrado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Minha proteção vem do reino sagrado Eu sou bem guiado pelas mãos divinas Deixar desta vida, eu nunca desisto Deixar desta vida, eu nunca desisto Porque o meu disco é o meu lindo troféu Eu sou um gaúcho, não muito perfeito Mas tenho o direito de morar no céu Eu sou um gaúcho, não muito perfeito Mas tenho o direito de morar no céu Já bem tem direito, vive em TV Tocando e cantando, eu me sinto bem Se tiver mais alguém, vem comigo cantar Quando Deus levar o cancioneiro de Cristo Eu deixo meu disco pra continuar Quando Deus levar o cancioneiro de Cristo Eu deixo meu disco pra continuar E esse convém vai ficar tocando por esse mundo onde Deus Eu deixo meu disco pra continuar Em Canadá, Galiléia, um dia Jesus chegou Numa festa de casamento, água em vinho transformou Entrando em Jericó, um cego ele curou Fez milagres e prodígios nos lugares que passou Por onde Jesus passava, milagres aconteciam Como este que aconteceu na casa de Marta e Maria Seu irmão tinha morrido, já fazia quatro dias Jesus soube da notícia, seu coração como via Jesus chegando até o túmulo onde Lázaro estaria Com sua voz neiga e suave, falou pra Marta e Maria Pra desatar as correias e elas obedecia Disse Lázaro sai pra fora e Lázaro saia Jesus fez grandes prodígios nos lugares que passou Na cidade de Daim, um dia Jesus chegou Um moço tinha morrido, sua mãe se lamentou Jesus deu vida pra ele e vivo a sua mãe entregou Tudo o que fez no passado, hoje continua fazendo Curando as enfermidades e o povo não estão vendo Violaram os mandamentos, não estão obedecendo Estão fugindo da verdade e muitos estão morrendo Jesus veio a este mundo só com o objetivo De salvar a humanidade que estavam todos perdidos Dando vida para os mortos e levantando os caídos Porra pregado na cruz e deixou o povo escolhido Jesus veio a este mundo só com o objetivo Minha vida era triste, eu vivia angustiado Carregava nos meus ombros um grande fardo pesado Tinha fama de valente, era um gaúcho largado Enfrentava a polícia, já era um homem marcado Estive sozinho nas matas, como o bicho era caçado Foi aí que encontrei com Jesus ressuscitado Então Deus me absolveu, pelo homem fui julgado Joguei o cigarro fora e a cachaça pôs de lado Levei a mão na cintura, joguei o 45 fora Me abracei com a 66 e saí pelo Brasil lá fora Anunciando o evangelho, todo dia e toda hora No Rio Grande, no Rio Grande, no Amazonas Eu me vou pelo mundo afora Ninguém segura um gaúcho inflamado Pelo poder do Espírito Santo Que sai pelos quatro costados da terra Anunciando o poder de Jesus Cristo Meu amigo que me ouves, sei que vives angustiado Tua vida é um tormento, anda sempre perturbado Tu procuras um instante para esquecer o passado E um presente de angustia, te deixando amargurado Faço hoje um convite, sei que és bem educado Prove hoje Jesus Cristo e serás abençoado Se tem algo que eu acho bonito Ter um crente bem cheio da graça Quando eu tenho trabalho na igreja E eu deixei cá correndo e abraça Vai pregando o santo evangelho Bem alegre cantando nas praças Testemunho do talo é bem visto Vai deixando o bom cheiro de Cristo Nos lugares por onde ele passa Quando o crente obedece Deus fala A escritura corrige e ensina Ele trilha firme no evangelho Cumpra as leis e também determina Anda cheio do poder de Deus Já é sócio das bênçãos divinas Seu diabo faz um alvoroço Ele chega e pisa no pescoço Dá o glória e dá a volta por cima É desejeito o crente abençoado Quando o crente vem sendo provado No momento o joelho vai pro chão Não demora, recebe a vitória Que buscou no jejum e na oração Anda sempre de cabeça erguida Com Jesus dentro do coração É um valente soldado de guerra O inimigo vai tomar por terra Se este crente levantar a mão Quando este crente levanta a mão Não tem que morrer que resiste Quando o crente é abençoado Ele não reina contra a maré Se precisa de revestimento Ora a Deus e o pedido é com fé Se o inimigo quer se levantar Ele expulsa e dá o pontapé No seu rosto tem brilho de luz Clama o sangue de Cristo Jesus Satanás vai sair do derré Tem que se retirar Vamos embora, gente Vamos embora, gente Oh meu amigo, você está vendo Aquele irmão que ali vai passando Com seus cabelos já embranquecidos É sua idade que está chegando Nas suas mãos uma pequena pasta É sua bíblia que ele vai levando Com suas pernas já embranquecidas Até parece que vai manguejando É seus joelhos que estão talejando Ele tem orado e continua orando Sem muitas vezes ele é criticado Porque nas ruas ele vive andando Está cumprindo o índio do Senhor O evangelho ele está pregando Sem muitas vezes tu falar com ele A diferença tu já vai notando Do grande amor que ele tem pelas almas São criaturas do rei soberano Pois ele é um grande voluntário Que não tem salário e segue trabalhando Seu testemunho fala bem mais alto Não é preciso viver comentando Ele é guiado pelo Santo Espírito Sua missão é viver visitando Se algum dia que sua carreira E suas forças for interminando Ouça um brado com voz diferente É Jesus Cristo que está chamando Pra receber os frutos do Senhor E pelo seu amor E pelo seu amor Ando sem medo Forças a Deus Quem me ver de boca e bomba já denso no pescoço vai aqui chapéu Pode dizer como é que um gaúcho com tudo ser luxo vai morar no céu Pode dizer como é que um gaúcho com tudo ser luxo vai morar no céu Eu sou gaúcho e não tenho luxo, apenas conservo a minha tradição Com todo esse traje sou homem de Deus, só ele conhece o meu coração Com todo esse traje sou homem de Deus, só ele conhece o meu coração Quando eu boto meu traje gaúcho, pego a minha gaita pra louvar a Deus Le agradeço em todos momentos pelo talento que o Senhor me deu Le agradeço em todos momentos pelo talento que o Senhor me deu O meu Deus é dono de tudo, só ele merece todo o meu louvor Sei que quando estiver em perigo, ele está comigo no lugar que for Sei que quando estiver em perigo, ele está comigo no lugar que for Mas sei que quando estiver em perigo, ele está comigo no lugar que for O dia vai terminando, o sol se põe no horizonte A noite chega depressa, cobrindo campos e montes Então no meio da noite, alguém começa a cantar Um lampião que se acende, o culto vai começar Velho guerreiro, teu trabalho não é em vão Com uma coroa de glória, sei de você E hoje uma grande vitória, eu vim te trazer